Olha, foi assim para o azul, azul claro e o azul esverdeado. Vó, não é azul esverdeado. É verde? Não, é branco. Mas olha aí como é que ficou. Não, mas é branco. Eu sei, mas você misturou com outras cores? Não, eu só misturei azul claro e branco. Então, ficou que ficou aqui? Branco? É, é para ficar mais branquiçado. Ah, então você faz... Aqui o pincel está ainda com um pouco da tinta anterior. Mas, que é azul. Então, está branco aqui, mãe? Está. É? Não, mas não está branco, porque senão não dá um efeito. Hum, olha. Sim, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau.